Eu não sou capaz de te dizer isto. Eu tenho a melhor experiência do mundo a nível de faculdade. Portanto, eu sou, é verdade. A Coimbra, hoje em dia, não sei como é, percebes? A minha experiência tem 20 anos, portanto. Mas, dar-te um exemplo, a nível da educação, na faculdade, portanto, com os miúdos eu não preciso explicar muito mais, senão aquilo que eu vejo e acima de tudo com essa minha indignação de como é que sequer os miúdos todos iguais, isso sim incomoda-me. Na faculdade, não. Na faculdade eu acho que é um bocadinho diferente. Toda a gente quer ser diferente. Mas o parecer para o ser vai a uma longa distância. Então, Coimbra, que se diz a cidade dos pseudo-intelectuais, na minha altura dizia-se, era que toda a gente andava com o jornalinho debaixo do braço e poucos o liam. Na verdade, havia muita gente que o lia. Hoje já não é bem assim. Hoje é bastante diferente. Mas, na minha altura, porque eu só posso falar sobre a minha altura, aí eu agora apareço aquelas velhas e falo Ah, no meu tempo é que era. Não, não é isso. Não estou a dizer que no meu tempo é que era, mas Coimbra tinha e tem, e ainda ela tem casa. Portanto, sei que aquilo ainda tem alguma componente cultural muito importante e que agrega às pessoas de uma forma diferente a nível académico. Porquê? Porque é uma cidade muito mais pequenina. Tem uma tradição académica muito grande, que ainda se mantém. Tem uma praxe estúpida, simplesmente estúpida. Perdoem-me a expressão, mas é mesmo estúpida em algumas... Cada vez que... É ou melhor, era. Agora não sei se é, mas na minha altura lembro que tinha amigos que fugiam a partir da meia-noite porque tinham o cabelo comprido e se as trupes o apanhassem, cortava-se o cabelo e ele ficava careca e tinha que serrapar o cabelo e ele adorava o seu cabelo comprido e não podia ser. E depois as meninas, era quando eram apanhadas, depois da meia-noite fora de casa, de a sair, levavam com uma moca, que é aquela colher de pau redonda gigante, nas unhas, que dói pouco, não é? Assim, estava-se a fazer favor de ir por casa. Aquilo só se cumpria a tradição. Aquilo não era para nada. E havia o cão de fila, que é o calor, que vai dizer aquele é calor, o outro não é. Isto é o quê? O quê? Vamos lá recuar muitos anos atrás. O que Coimbra tinha de muito bom, que era o acesso à cultura, ao teatro, os teatros académicos, a vida académica que nós tínhamos todos juntos, sentarmos nas escadas e trocar ideias. Havia muitas tertúlias, sem a gente saber o que é que se chamava uma tertúlia. Era muito giro. Sobre música, sobre teatro, sobre tudo, era muito bonito. Mas depois, vamos lá aqui, espera aí. O que é que é a praxe? A praxe é uma forma de submissão. É uma forma de eu te mostrar quem é que manda. E tu és o meu cão de fila. Tu és o meu cão de fila que vai-me dizer, vais ser o... Como é que é? O burro de trombone, não é? Me vais dizer quem é que é... Quem é que é calor que é para nós pracharmos. Isto é o quê? É mostrar quem é que manda aqui. Os doutores. Todos juntos. Os doutores. O que é que isto faz na cabeça de um jovem de 18, 19, 20 anos? Quando ele sai dali, ele vai querer prachar, porque acha graça. Então, o que é que acontece? Quando ele sai dali ao fim de 4 anos, ele andou a prachar, na altura eram 4, 5, agora são 3. Primeiro ano és prachado, até à altura da cama das fitas, e depois és tu que vais prachar os outros. E quando tu vais para o trabalho, para uma empresa, para o teu local de trabalho, o que é que vais fazer? Sim, você é que é o doutor, eu mando. Sim, você é que manda. Eu aceito, eu aceito. Tu queres ser doutor? E vais lutar para ser doutor. E se calhar é muitas vezes da forma mais incorreta. Porquê? Porque, assim, o Daniel Coleman diz. O gajo, pá, estou a ler sobre linguagem emocional, ou psicologia emocional, estás a ver como eu sou com os nomes? É o Daniel Coleman, só me lembro que aquilo é psicologia emocional, acho que é isso. Linguagem emocional, olha, linguagem emocional, é isso, exato. Portanto, é linguagem emocional. E sobre linguagem emocional, uma vez falaram-me sobre este livro, no curso de formação de formadores, que é das coisas que eu mais gosto de fazer, que é da formação. E aquele livro é interessantíssimo. Eu não consigo ler o livro todo de uma vez, então vou abrindo e vou lendo. Aquilo é uma bíblia. E o que ele diz é, há lá uma parte em que ele diz, tu vais repetindo a mesma coisa à criança, vais repetindo a mesma coisa ao adolescente, vais repetindo a mesma coisa, mas de formas diferentes a um adulto, ele vai ser igual, ele vai repetir igual, ele vai fazer igual. E eu tenho visto isso em muitos exemplos, eu hoje à distância consigo analisar e ver isso. Por isso, se calhar estava na altura de nós começarmos a achar que tradições como torear um touro e espetar-lhe uma farpa no lombo, ou fazer uma praxe para dar com a moca nos dedos, ou cortar o cabelo, se calhar está completamente desatualizada e que potência medieval. E aí sim, tu vais começar a mostrar também aos miúdos, aos mais crescidos, a nível educacional, numa faculdade, numa escola superior, onde for, vá, o que for, que quando eles já têm mais capacidade para pensar por si, e que vão se enchendo com os livros e com aquilo que vem na internet, e com aquilo que os outros nos vão ensinando, que a capacidade de mudar está neles. Portanto, vá lá, vamos fazer isto de maneira diferente. Mas para isso tem que parar em algum lado, tem que haver essa retura em algum lado. O ser criativo, o romper com canónimos tradicionais, lá, lá, bisco, as saquetas, aquelas coisas todas, só depende de quê? Só depende de cada um fazer a sua parte. Tu tens que fazer com a tua filha, eu tenho que fazer isto com os meus sobrinhos, incutir a responsabilidade, o civismo, e a capacidade de dizer que não, quando sentes que deves dizer que não, mesmo que isso seja um erro, pensa e depois saber incutir também aquele espírito de, ok, ser humilde, aprenda a humildade e pede desculpa, porque é a melhor maneira de nós desenvolvermos a nossa cabeça e conseguirmos absorver o que está de fora e sabermos ouvir mais, e falar menos, porque eu falo muito. Mas, eu acho que acima de tudo, começa por aí, a nível, quando isto começa a ser uma boa base, eu acho que tu vais ter uma faculdade menos académica, uma faculdade mais aberta, e, aliás, todo um sistema educacional desde as bases, desde o mais, a creche, desde a creche, tudo vai mudando. Porquê? Porque aqueles que saem da faculdade vão dar aulas, ou vão ser os auxiliares da creche, onde o teu neto vai estar. E isto depois começa a passar, mas nós temos que romper com esta história de que temos que ser todos iguais, temos que ser todos fábrica, que a diferença é má, a diferença não é má, é boa. Até mesmo o Cano no... Cano no... Cano no... Mai? Conan os íris. Conan os íris. Conan os íris. Até mesmo ele... Disse outra vez, Conan. O Conan os íris. Até mesmo ele é bom, porque ele traz diferença, ele traz coisas diferentes. Agora, a pergunta que se impõe é, ok, eu vou entender que aquilo é o que eu quero? Ou quero aquilo para me divertir? Se é aquilo que eu quero para me divertir, eu consumo. Se é aquilo que eu quero para me representar no estivel da Eurovisão, então, olha, tu é que decidiste. Isso é outra história.